Felicidade Vem fazer morada No peito meu Mão de saudade Precureada Do adeus Quero distância Da falsidade E da traição Vou coroar O meu sofrimento Quando da paixão Vem felicidade Vem trazer amor A parte do meu caminho A falsidade Deventou Vem felicidade Vem trazer amor A parte do meu caminho A falsidade Deventou 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 Vem felicidade Vem felicidade A parte do meu caminho A falsidade Deventou 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 A parte do meu caminho A parte do meu caminho A falsidade Deventou A parte do meu caminho